Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixar aquele like e ativar o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora falar do último vídeo, gente, de Carol Alves, senhor amado. Que tipo de pedreiro foram aqueles que construíram a casa da Carol Alves. Não sou da época, então não sei quem foi que construiu, gente. Só sei que a Carol no último vídeo contou um babado que é perigoso, hein? Pois é, né? E eu vou falando que Carol Alves começou com a pucharia dela de novo. Bota comentário, tira comentário. Bota comentário, tira comentário. Pois é, gente. Calou e segue trouxas de novo, Brasil. Eu acho é pouco. Pois é, né? Depois de calar o povo, que com certeza iriam falar muito lá nos comentários. Pois é, gente. Ela mostrou o vídeo mostrando como tá, né? A reforma de sua casa. Então, o Claudiano pegou o celular pra ir gravando, gente. Pois é. E teve uma cena dela cobrindo o guarda-roupa, na verdade, o Claudiano. Porque estava querendo chover. E o guarda-roupa estava do lado de fora da casa. E por incrível que pareça, começou a chover, gente. Sim. E tu acha que Carol se preocupou com o guarda-roupa? Que nada. Como não tinha lugar para guardar, ela deixou ali mesmo na chuva. Botou um plástico por cima e pronto. Ela disse que, graças a Deus, uma vizinha viu e pediu pra guardar na casa dela, gente. Pois é, senão... É, só mais um guarda-roupa iria comprar outro e tá tudo certo, né, gente? Porque ali o dinheiro vem fácil, então não iria fazer diferença na vida dela, não é mesmo? Menos um guarda-roupa, mais um guarda-roupa. Ali o dinheiro transborda, gente. Tanto que o povo estava trabalhando, reformando a casa com as portas lá ainda, gente. Não tiraram as portas, não, pra poder começar a reforma. Só tiraram porque começou a chover e as portas de madeira iriam inchar. Gente, que trabalho de porco, desculpa. Mas o povo ali fazia um trabalho de porco ou de preguiçoso, né, gente? E ela mostrou, né, o pendre do lado de trás. E ela disse que na frente vai ser laje. É, gente, mostrou também a mames, né? Ela fez a bruaca, que até que fui me ouvir essa bruaca que eu nem sabia que existia, gente. Pois é. Então, ela fez a bruaca pra tomar café e a mames era o segundo café da manhã que a gente estava tomando, gente. Sim, 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 sim. Aí depois a mames já me aparece almoçando. É quando eu falo essa hora, mames. Sim, gente, mames é um zóio de tander, a boca dela é boa, viu, filha? Não para, não. É o dia todo comendo, gente. Passada e engomada. Esse povo tem o medo de morrer de fome, que é uma beleza, gente. Embora a parte que com certeza iria dar muita polêmica no vídeo, é que a Carol falou que o Claudiano não colocou a linha. Eu não sei que linha é essa. Porque, gente, a casa... Uma parede estava solta. Quer dizer que não tinha. Eu acho que é Pilar que se chama. A gente não entende nada de obra. Mas eu acho que é Pilar que dá sustentação na casa, não é isso? Eu acho que fizeram a parede solta, sem Pilar. E a Carol ainda fala, gente, numa naturalidade que poderia desabar. Gente, a casa da menina poderia desabar a qualquer momento. Se fosse um lugar que venta muito, como São Paulo, aqui no Rio de Janeiro tem vez que dá cada vento que derruba até a árvore. Filha, a casa da menina não ia aguentar, não. O povo brinca com perigo, né, gente? E ela nem sabia que tinha uma parede solta. Claro que a gente não entende, né, gente? Mas que trabalhinho de merda fizeram na casa da Carol, gente? Uma parede solta. E, se eu não me engano, a parede, gente, da parte do quarto da menina, é isso? Não vi direito. Mas será, gente? Não, 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 não. Infelizmente, poderia acontecer uma tragédia ali. Misericórdia. Meu Pai Eterno. Que coisa, né, gente? Graças a Deus que o pior não aconteceu, hein, gente? Porque Deus coloca a mão. Que Deus me livre. E tem um ser humano que faz um trabalho xexelento, gente. Eu vou te contar, hein, Brasil. Então, é isso, né? Tem profissionais. É profissionais, né, gente? Passada e engomada. Então, é isso, titiquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.